No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez nós vamos falar sobre algumas, algumas notícias que estão pintando no dia de hoje. O dia foi bem movimentado, sobre reforços e mais algumas coisinhas no Grêmio hoje, beleza? Vou, antes de começar o vídeo, antes de falar para vocês tudo, tudo, tudo que eu tenho para dizer, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pela One X Bet, o melhor site de apostas esportivas do mundo. Cruzador, isso mesmo, Cruzador Mundo, com a One X Bet vocês conseguem apostar, ganhar dinheiro, jogar aí com uma galera e ganhar mano, é ganhar, é ganhar ou ganhar, pega, te cadastra usando aí o cupom no tag 1 né, faz teu primeiro depósito que vocês vão ter 130% cara, do seu valor investido de volta, 130% é muita coisa, então vai lá mano, te cadastra, deposita, manda para o teu amigo também essa oportunidade, daí vocês podem fazer as apostas juntos, combinar resultados e tudo mais, e ver quem é que acerta mais, e claro né mano, quem vai mais acertando resultados e vários outros tipos de apostas que vocês possam fazer, vocês também vão ganhando muito mais dinheiro, beleza? Então vai lá, One X Bet com o cupom no tag 1, depois de fazer seu cadastro né, vai fazer o depósito, bota o cupom para fortalecer aí e vocês ganharem esse bônus de 130%. Urizada, vamos lá, vamos lá então, que paca, tem muita coisa, tem muita coisa hoje para falar para vocês, tá? Primeiro de tudo, Edilson se apresentou hoje ao Grêmio né, é o novo reforço tricolor, e ele está de volta finalmente, Edilson lateral, direito, que vai estar agregando e muito ao time do Grêmio, que era uma posição que tinha carência hoje no momento né, e o Edilson falou diversas coisas muito importantes aí, na sua entrevista coletiva, e ele está muito empolgado em vestir a camisa do Grêmio e ajudar da forma que for necessária. O Grêmio aí recebeu muitas indicações, Urizada, de nomes para reforçar o elenco, dentre eles, Matheus Peixoto e Paulinho Boia, do Metaliste da Ucrânia, que foram oferecidos né, nenhum deles foi de agrado da direção, o Peixoto já acertou aí com o Ceará e o Paulinho com o América Mineiro, então nenhum dos dois foi aceito pela direção gremista, então ambos aí já acertaram com seus respectivos clubes, beleza? Jean-Pierre, é gurizada, é, a novela Jean-Pierre continua, continua tá, Jean-Pierre e seu staff estiveram em reunião né, com a direção no CT do Luiz Carvalho, ficou então aí definido que a comissão vai analisar e decidir se o jogador será ou não utilizado pelo Grêmio, porque após a retirada aí do seu tumor né, que ele teve, a gente até trouxe aqui na, nos últimos vídeos né, que ele teve esse problema, que foi por isso que ele não conseguiu se acertar lá na Turquia, no Jiren Suspor, no nome do time, então por isso ele retornou para o Grêmio ele não deve continuar lá na Turquia, e o caso vai até para a FIFA cara, porque foi o próprio clube que não quis mais o retorno do Jean-Pierre após saber dessa sua doença né, que foi tratada, então no Grêmio vai ser tratado se ele vai ou não ser reaproveitado ou ser vendido, emprestado, ou seja lá o que for fazer com ele, beleza? Grêmio está negociando sim com o OTT, informação, está negociando, informação lá do Jeremias Werneck do All Sport, ele está negociando com o atacante do Shakhtar Donetsk, o jogador hoje está na Polônia com seus familiares e espera a decisão para o seu futuro, e esses próximos dias agora vão ser muito decisivos e vamos ter de fato o veredito, se ele vai vir para o Grêmio ou não vai, se vier cara, é uma das melhores contratações né, ou recontratações do Grêmio, com certeza vai ser um dos melhores nomes que já pisaram aqui nos últimos anos, superando até o Douglas Costa, porque o TT está no seu auge não tem lesão, joga muita bola e vir para o Grêmio agora, seria acho que a melhor contratação possível melhor possível outro jogador que a gente trouxe até esses dias, era o Ricardinho né, Ricardinho postou hoje um story, onde ele colocou aí uma imagem né, e falou, ah um ano atrás eu marcava o meu primeiro gol como profissional, uma noite mágica em que me lembro de cada detalhe, realizar esse sonho de toda minha família não tem explicação sem dúvida alguma, o dia mais feliz da minha vida e bem embaixo ele deixou bem pequenininho cara, escrito assim, se Deus quiser logo estou de volta então, muito provavelmente o Ricardinho se o Grêmio quiser, ele vai retornar e vai jogar pelo Grêmio, eu acredito que ele vai ajudar, gurizada, eu sei que tem muita gente que critica né cara, critica porque ele foi mal nas últimas partidas que ele estava jogando, mas não vamos esquecer que ele foi muito importante no início ali, quando ele estreou né, ele estava jogando muita bola e depois de alguns acontecimentos aí na vida dele ele deu uma decaída, mas pode ser que ele consiga recuperar esse bom futebol aqui no Grêmio cara eu acredito fielmente nisso tá, e o Porto aí gurizada, que a gente também estava falando esses dias que estava devendo uma grana pro Grêmio, pagou a dívida e atraso pro Grêmio pelo PP né o clube aí devia parcela pela compra do meia do Grêmio, meia tacante do Grêmio né o PP então foi pago a sua dívida de 2,5 milhões de euros, o equivalente a 14 milhões de reais na cotação atual beleza? O Romildo Bolzan Júnior respondeu aí a Gaúcha ZH e falou que foi quitado aí na FIFA então o valor está já liquidado, beleza? Gurizada, as informações de hoje foram essas espero que vocês tenham gostado, deixa o teu like, te inscreve no canal que é muito importante quero saber aí de vocês, o que vocês acharam sobre tudo isso aí e quais nomes aí mais te agradam valeu, um forte abraço, tamo junto, fui! valeu, um forte abraço, tamo junto, fui!